Hoje é domingo Bandeiras na avenida Zil Lá por detrás da triste linda zona sul Vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem porquê E das janelas desses quartos de pensão Eu, como vetor, tranquilo, tento uma transmutação Oh, seu moço, do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Andei rezando para tóteis e jesunes Jamais olhei para o céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingos glaciais Atlantas colossais Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço, do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Amém